Música Meu nome é Daiane, sou engenheira química, mas atuo na área de ensinamento há muitos anos. A gente teve aqui a oportunidade de ver problemas sendo resolvidos, né? Problemas reais, as situações, e aí de repente, com a microbiologia já olhou e a gente pôde saber não, o problema é por isso, é isso que tem que ser acertado, é isso que tem que ser feito. E a solução dada pela microbiologia, de uma forma incrível. Meu nome é Lucas, participei aqui do curso de microbiologia de lodos ativados, sou engenheiro ambiental e sanitarista e atuo na área de tratamento de efluentes cerca de 10 anos. O curso, ele propiciou um conhecimento, né? E ele possibilitou já desdobrar planos de ações com possíveis soluções. É um material muito rico, uma metodologia única e aplicada por eles. Super recomendo aí o curso de microbiologia de lodos ativados.